Esperarei por Ti, Senhor Tua presença faz que eu Te queira mais e mais Entre nós vem se revelar Vem outra vez, vem outra vez Deixa a glória entrar Eu abro meu coração Vem outra vez, deixa a glória entrar Eu abro meu coração Esperarei por Ti, Senhor Esperarei por Ti, Senhor Tua presença faz que eu Te queira mais e mais Entre nós vem se revelar Vem outra vez, vem outra vez Deixa a glória entrar Eu abro meu coração Vem outra vez, deixa a glória entrar Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro, oh Esperarei por Ti, Senhor Esperarei por Ti, Senhor Tua presença, Senhor Tua presença faz que eu Te queira mais e mais Entre nós Vem outra vez, vem outra vez Vem outra vez Eu abro meu coração Não é um prédio que queres encher É o meu coração O vazio em mim É o que querias todo o tempo Não é um prédio que queres encher É o meu coração É o meu coração É o que querias todo o tempo Não é um prédio que queres encher É o meu coração O vazio em mim É o que querias todo o tempo Não é um prédio que queres encher É o meu coração Oh, meu coração Oh, meu coração Me enche de novo Me enche de novo Oh, me enche de novo Me enche de novo Vem, vem, vem Me enche de novo Oh, vem Me enche de novo Em cima de mim Me enche de novo Me enche de novo Sim, vem Me enche de novo, se vem Me enche de novo, Espírito de vida vem Vem, 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 vem Vem enche de novo Me enche de novo, me enche de novo Espero por ti Me enche de novo Eu espero em ti, Jesus Eu espero em ti, Jesus Eu espero em ti, como terra seca pela chuva Eu espero em ti, Jesus Eu espero em ti, como corça suspira pelas águas Eu espero em ti, Jesus